Pessoal, eu estou aqui em Pilar do Sul Interior do Estado de São Paulo. Nós temos mais de 3 mil pessoas aqui para o sorteio de casas populares. É o povo com fé, com vontade de conquistar o direito à sua casa própria. E é o governo do Estado de São Paulo cumprindo a sua obrigação no seu programa de habitação popular. Viva São Paulo! Viva a oportunidade desse povo de ter a sua própria casa. E viva o Brasil! Aê, pessoal! Vamos lá agora! Na verdade, tudo o que eu queria, né? Porque é muito difícil, na verdade, hoje em dia é muito difícil conseguir alguma coisa, né? Por ter um trabalho de um salário pequeno, né? Então é difícil a gente conseguir. É, graças a Deus, né? Eu consegui. Graças ao bom Deus, na verdade. Eu consegui uma casa, né? Eu não consegui escrever a área aqui, gente. É um sonho. Eu não sei falar tanto esse tipo de palavras. Eu tenho uma igreja inscritível.